Duas mulheres foram presas por aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela em homens no interior de São Paulo. Na casa delas, a polícia encontrou tudo, desde instrumentos musicais até eletrodomésticos. É, se inverteu a situação? Vamos ver. Tawane e Eduarda foram presas de manhã e levadas para a central de flagrantes. São acusadas de aplicar golpes em mais de 20 homens. São mulheres do crime, elas estão envolvidas em roubos, vários casos, cerca de 25 aqui em Ribeirão Preto e um em Jardinópolis. Na delegacia, apareceu um debochar da situação. Há quanto tempo você já aplicava esse golpe? Claro, só em homens. Aprendi ontem. Você aprendeu ontem? O que você aprendeu? Não, não sei não. Na casa das duas, a equipe da DIG aprendeu eletrodomésticos, instrumentos musicais, artigos esportivos, aparelhos de som e vários medicamentos, provavelmente usados nos crimes. O repórter Guilherme Campos explicou como a dupla agia. Elas iam até um bar aqui de Ribeirão Preto. Lá, elas começavam a conversar com um determinado homem. Elas iam até o apartamento dele. No apartamento, colocavam um comprimido na bebida desse homem. O homem dormia. E aí, o que acontecia? As mulheres ligavam para uma outra pessoa que chegava lá de carro. Aí, elas pegavam tudo que estava no apartamento e colocavam nesse carro. O homem ia acordar depois de algumas horas e aí ia descobrir que caiu num golpe. Tawani e Eduarda não são as únicas mulheres a praticar esse tipo de crime. No ano passado, a polícia apreendeu outras duas jovens acusadas de aplicar o Boa Noite Cinderela. As duas foram reconhecidas por várias vítimas. Essas imagens ajudaram a polícia a chegar até as golpistas. Numa loja de conveniência, elas se preparavam para enganar um advogado. Já estavam com ele e conseguiram ver a senha do cartão quando ele pagava a bebida no caixa. Na casa dele, elas concluíram o que haviam planejado. Fui na sala, não encontrei a televisão. Depois, eu fui na garagem, não encontrei o carro. E no decorrer do dia, fui sentindo falta de outros pertences. Roupa, ferro de passar, rádio, eletrônicos, aparelhos eletrônicos. As duas foram indiciadas por roubo e liberadas. Que coisa física das para os locais. Roupa, ferro de passar, rádio, alבia, a limpar, os locais. Roupa, ferro de passar, rádio, eletrônicos, aparelhos.